Olha, os bombeiros estão monitorando os danos causados por rompimento de uma barragem perto da GIO 080. Vou conversar com o Marcelo Martinez Salles, gerente de segurança de barragens da CEMAD. Oi, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? O que aconteceu, Marcelo, para a gente ter essa informação mais precisa? Olha, na noite de sábado para domingo, nós tivemos uma intensidade de chuva muito grande, né, aqui em Goiânia, diretor de Goiânia, e nós recebemos essa notificação, essa denúncia, né, logo no início da manhã de domingo, em Goiânia, em Minerópolis. Foi, então, acionada a defesa civil, que prestou todos os socorros necessários, né, de primeiro momento. E era, graças a Deus, era uma barragem pequena, cerca de 3 hectares de área, onde, por sorte, não houve nenhum dano mais significativo, houve apenas alguns danos materiais e equipamentos dos vizinhos. Chiou bastante, qual que é o trabalho de contenção, que eu não entendi, Marcelo? É, não, a defesa civil fez um trabalho, né, de monitoramento, né, depois do jáque do rompimento, que houve de sábado para domingo, e foi verificado que não houve nenhuma perda de vida, nem nada muito grave lá na região, só equipamentos. Agora acontece o que, por exemplo, para a gente entender os próximos passos? Nesse caso, né, desse ponto do desastre, vai ser feito todo o levantamento da situação, né, dos proprietários ali da região, principalmente do proprietário onde houve o desastre, vai ser feito um levantamento se houve algum dano ambiental, como eu falei, por sorte, não houve perda de vidas, mas será feito todo esse levantamento de culpas que possa ter ocorrido ali na região. Mara, né, porque quando a gente olha a imagem, Marcelo, a gente até imagina sobre animais, né, que podem ter sido levados ou, infelizmente, perdido a vida aí desse jeito, com esse volume de água. Exatamente, por sorte, assim, infelizmente, né, na verdade, havia só peixes, né, que foram, que constavam nessa barragem, que rompeu, e nas de baixo, que abaixo dela tem mais duas pequenas barragens, então, assim, foi detectado somente perda de peixes, mas animais maiores, por sorte, não havia nenhum, e também não houve nenhum dano significativo numa estrada que passa logo abaixo dessa barragem. Mas nós estamos fazendo monitoramento, a defesa está, inclusive, fazendo a desobstrução dessa, dos bueiros dessa pequena estrada, né, bicinal, para que ela volte a ter tráfego normal. Tá bom, meu amigo, muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. Deus abençoe você, viu? Amém, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Boa sorte, de verdade.